Olá pessoal, sou o professor Fabrício e vou ministrar para vocês hoje uma aula sobre Sócrates. Coloquei como subtítulo a filosofia moral, já que Sócrates é o principal filósofo a trazer as questões filosóficas do âmbito da físeis da natureza para o âmbito humano. Os sofistas, em certa medida, haviam feito o mesmo, porém eles não chegaram ao mesmo nível de aprofundamento de Sócrates. Sócrates nasceu em 470 a.C., em Atenas. Na época, Atenas era a maior cidade da Grécia, a mais importante, e talvez a cidade mais avançada do mundo, mais rica e uma das mais populosas. Nesses aspectos, a única que poderia competir com ela seria a Babilônia. Atenas estava colhendo os frutos das guerras médicas no período em que Sócrates cresceu. A cidade de Atenas se tornou líder do mundo grego e depois, em sua rivalidade com Esparta, se tornou líder da Liga de Delos, que envolvia várias cidades. E todas essas cidades pagavam tributo à cidade de Atenas, de modo que ela se desenvolveu, enriqueceu. Por exemplo, aqui nessa pintura, ao centro, a grande Acrópole de Atenas. Os prédios ali, o Parthenon famoso, encomendado por Pericles, só foram possíveis devido a esse aporte de recursos que veio até a cidade. Atenas, tendo se tornado tão próspera, o jante, economicamente, começou a atrair pensadores. Vieram muitos sofistas, vieram alguns filósofos da natureza. Por exemplo, Demócrito diz ter ido em Atenas. Anaxágoras, segundo a tradição, teria sido o primeiro filósofo a ir para lá. Porém, nenhum desses era natural da cidade. O primeiro grande filósofo natural de Atenas é o próprio Sócrates. Sócrates veio de uma família desprivilegiada, financeiramente. A sua mãe era uma parteira, como ele mesmo conta, e o seu pai, um escultor. A maior parte dos filósofos antigos vinham de famílias ricas, porque só quem estudava era quem tinha recursos. Uma pessoa pobre geralmente não poderia manter o filho estudando por muito tempo. As crianças começavam a trabalhar cedo nas famílias pobres. Sendo o seu pai escultor, é provável que ele tenha aprendido a profissão do seu pai, quando jovem, e até trabalhado com ele. Já que esse era o costume da época, a profissão passava de pai para filho. Mas o fato de ser pobre não o impediu de estudar e se instruir. Aqui é uma gravura antiga de um vaso grego, mostrando um jovem estudando. Parece até que ele está com um laptop ali, mas na verdade é uma daquelas tabuinhas de madeira, em que se passava cera de abelha para poder escrever e depois reutilizar. Sócrates inicialmente estudou os escritos dos filósofos da natureza. Esses dois aqui, por exemplo, Heráclito, o filósofo que chora, Demócrito, o filósofo que ri. Mas o principal que ele estudou, pelo que ele mesmo diz, foi Anaxágoras. Anaxágoras, aquele que dizia que existem infinitas raízes das coisas. Ou seja, existem infinitos elementos que são infinitamente divisíveis. De modo que cada substância aparente é um elemento. Na visão de Anaxágoras, o cabelo seria um elemento, o sangue um elemento, o ferro. Cada substância é perceptível, e há até algumas que não são perceptíveis, já que ele fala que são infinitos. Sócrates leu o livro de Anaxágoras. Ele dizendo, pelas palavras de Platão, Ora, certo dia ouvia alguém que lia um livro de Anaxágoras. Anaxágoras, dizia este que o espírito é o ordenador e a causa de todas as coisas. Anaxágoras havia dito que existe a matéria, a matéria em si mesma é inerte, e ela é múltipla. Múltiplas qualidades, múltiplas substâncias, infinitamente divisível. E ele disse que existe um espírito, um nous, que põe a matéria em movimento. E pôndo-a em movimento gera o mundo, gera a realidade, complexa e ordenada, de certo modo. Então Sócrates leu e se impressionou com essa parte. O espírito é o ordenador e a causa de todas as coisas. Isso me causou alegria, ele diz. Alguns filósofos da natureza, que depois ficaram conhecidos como pré-socráticos, devido à grande transformação que Sócrates operou na filosofia, vários deles falavam da natureza como uma dinâmica de forças cegas. Por exemplo, os atomistas, Demócrito foi contemporâneo de Sócrates, mas dizia que os átomos se movem a esmo, se movem movidos pela necessidade pura e cega, no vazio do espaço infinito. E de suas reuniões casuais, eles vão gerando coisas. Ou o Empédocles, que explicava o surgimento da vida animal, surgimento de seres vivos por meio de uniões ao acaso, provocadas pelas forças do amor e do ódio, que uniam as partes de matéria ao acaso, geravam, em muitos casos, seres monstruosos, e esses não podiam sobreviver e pereciam. Porém, às vezes, talvez raramente, por sorte, surgia um animal apto à vida e esse sobrevivia. Ou seja, não existia finalismo na concepção desses filósofos. Eles imaginavam que o mundo surgia por forças cegas. Porém, Sócrates, ao ler de início essa passagem de Anaxágoras, pensou que Anaxágoras falava ali de uma causa finalista, falava de um motivo para as coisas. Já que é o Espírito que está ordenando o mundo, o Espírito que está causando tudo, Então, há grande vantagem nisso. Se assim é, pensei eu, a inteligência, ou o Espírito, o nous, deve ter ordenado tudo, e tudo feito da melhor forma. Se a origem de tudo é uma inteligência, é um nous, um Espírito, uma inteligência age com propósito. Até um ser humano que tem uma inteligência limitada, imperfeita, age com propósito. Se ele faz uma casa, a casa vai ter as dimensões corretas para uma pessoa viver. Não vai ser muito pequena, nem muito grande, por exemplo. Ela vai ter certa resistência. Ele ordena as coisas. E ainda mais faria um Espírito universal, que fosse mais perfeito que o Espírito humano. Uma inteligência muito maior que a nossa, ordenaria tudo da melhor forma. Pensou Sócrates, que Anaxágoras havia dito. Desse modo, se alguém desejar encontrar a causa de cada coisa, segundo a qual nasce, perece ou existe, deve encontrar, a respeito, qual é a melhor maneira, seja de ela existir, seja de sofrer ou produzir qualquer ação. Aí, por exemplo, um ovo, se você parte dessa concepção de que um Espírito, uma inteligência criou tudo, o ovo existe do jeito que é, porque é melhor que ele seja assim. A explicação que se vai dar do porquê que certos animais colocam ovos não vai ser devido ao acaso ou devido a certas forças da natureza operando sem propósito. Você não vai dizer, por exemplo, que de início, alguns desses animais que atualmente nascem em ovos, nasciam sem essa proteção e eram muito frágeis e morriam. E, por acaso, algum dia, um desses animais pôs um ovo com casca resistente e aí os filhos dele sobreviveram, como teria pensado, por exemplo, em Pédocles. Nessa visão inicial que Sócrates tem ao ler a primeira parte do livro de Anaxágoras, ele vê que vai existir um motivo para cada coisa. Por exemplo, se fosse perguntar por que a vida humana é limitada? Por que um ser humano vive certo número de anos e depois perece? Por que não somos imortais? Ora, o Espírito fez assim porque assim é melhor. Não seria bom que os homens vivessem eternamente. A concepção dessa inteligência é maior do que a nossa. Assim especulava Sócrates. Ou por que os dias se seguem às noites? Por que existe o ciclo do ano, ciclos das estações? Ora, por que é melhor que seja assim? E ele esperava encontrar nesse livro de Anaxágoras explicações dessa natureza, dizendo que é assim e por que é assim. E ele fala, Grandes eram as minhas esperanças. Pus-me logo a ler com muita atenção e entusiasmo seus livros. Lia o mais depressa que podia a fim de conhecer o que era o melhor e o pior. Então, Sócrates pegou ali os livros de Anaxágoras, um livro, na verdade, dividido por partes. Esses livros, inclusive, eram vendidos perto do teatro de Atenas. E ele leu o mais rápido que pôde. E o que ele esperava encontrar ali? Não explicações de ordem naturalista, como as de Tales ou Anaximandro. Ele esperava encontrar explicações acerca do melhor e do pior. Ou seja, ele já queria atribuir à natureza aspectos da compreensão humana. O ser humano compreende as coisas segundo o critério do melhor e do pior. Você vê uma estátua e vê outra ao seu lado e diz essa é melhor do que aquela. E Sócrates espera encontrar na natureza esse mesmo critério. As coisas são de tal modo porque assim é melhor, assim é preferível. Já que, segundo supõe, Anaxágoras disse que o espírito, uma inteligência, portanto, análoga à nossa, ainda que superior, fez todas as coisas. Mas, meu grande amigo, bem depressa essa maravilhosa esperança se afastava de mim. À medida que avançava e ia estudando mais e mais, notava que esse homem não fazia nenhum uso do espírito, nem lhe atribuía papel algum como causa na ordem do universo. Indo procurar tal casualidade no éter, no ar, na água, em muitas outras coisas absurdas. O Sócrates vai se decepcionando com Anaxágoras, com o que ele esperava encontrar, que não era, de fato, o que Anaxágoras havia pensado. Para Anaxágoras, o espírito é uma força movente da matéria. Ele considera a matéria como inerte e o espírito é ativo. Porém, o modo como ele aplica esse princípio, esse espírito, não é dirigido a um finalismo. Esse nous que ele descreve não parece ser governado por um propósito, mas é uma força que põe em movimento todas as coisas, gera o torbilhão que separa os elementos. E o mundo vai se formar na concepção de Anaxágoras, assim como na de outros pré-socráticos, por meio de interações entre a matéria, ou seja, por causas mecânicas, puramente. E Sócrates esperava encontrar uma explicação referente ao motivo por exemplo, se tem uma construção como essa, um prédio, e perguntar-se a razão dele, o porquê dele existir, Anaxágoras, no modo como ele explica o mundo, a origem de tudo, do cosmos, seria como se dissesse assim, ora, esse prédio surge porque primeiro estabeleceram ali fundações em um local específico, limparam o terreno, prepararam, postas as fundações, começaram a colocar as armações de aço, concreto, foram elevando o prédio, depois fizeram os elementos de acabamento, de decoração, ou seja, explicou como que ocorreu a coisa, como se deu o processo. Agora, quando Sócrates perguntava do porquê desse prédio estar aí, o porquê é a razão que o motivou a ser feito, digamos, para servir de moradia, ou para ser um prédio de negócios, de escritórios, ou seja, você pode pensar nisso como causa final. O próprio Sócrates não usa esse termo, que vai usar depois Aristóteles, porém, o modo como ele questiona, como ele aborda os escritos de Anaxágoras é em busca dessa causa final. Então, Sócrates, que de início, como ele mesmo diz, como Platão diz, por ele, no Fédon, estudou a filosofia dos pré-socráticos, acaba se decepcionando com essa mesma filosofia, a filosofia naturalista, porque ela dava respostas que, em primeiro lugar, eram múltiplas, eram variadas de acordo com o filósofo, e nenhuma dessas respostas satisfazia a questão que o Sócrates se colocava, a questão acerca do que é o melhor e o pior, acerca do porquê, que seria a causa final. Sócrates desejava saber o porquê das coisas serem de tal modo, e não o como. Por que que o mundo é assim? Por que que o mundo existe? E não como ele surgiu? Se pode argumentar que os pré-socráticos estavam corretos nas respostas que eles davam, não necessariamente no detalhe, mas no modo de responder, já que o mundo natural não necessariamente vai ter um porquê. Por que que a Lua gira em torno da Terra? Não necessariamente vai ter uma razão. A Lua não precisa obrigatoriamente ter uma alma que pensa e que escolhe e que age desse modo, ou então, não é necessário que a Lua obrigatoriamente tenha sido criada por um nous, por uma inteligência, um espírito, que a fez de tal modo, levando em conta considerações morais, pensando que seria melhor que fosse daquele jeito e não de outro. Pode ser que a Lua seja apenas, de fato, uma pedra, uma grande pedra girando em torno da Terra e o Sol uma pedra incandescente, como já foi dito por outros pré-socráticos. Essas respostas que Sócrates busca, só se pode dizer com certeza que elas possuem respostas no âmbito humano. Quando um ser humano faz uma coisa, ou quando um agrupamento humano, uma cidade, um império, age, ele o faz com razões, com motivos, tendo em consideração um objetivo, um finalismo. Então, nessas questões humanas, existe um porquê. Na natureza, talvez exista, talvez não. Qualquer modo, Sócrates não encontrou na especulação naturalista respostas desse tipo. Aqui um comentário de um livro de história da filosofia. Parece sempre mais claro que se deve distinguir duas fases na vida de Sócrates. Na primeira, ele esteve próximo dos físicos. Sofrendo a influência da sofística, fez próprios os seus problemas, embora polemizando firmemente contra as soluções que lhes foram dadas pelos maiores sofistas. Sócrates não é o primeiro a trazer a filosofia do âmbito da natureza para o âmbito humano, já que os sofistas o haviam feito antes. E, em certo grau, até alguns pré-socráticos, por exemplo, Heráclito, fala de questões éticas. Demócrito também o faz. Porém, Sócrates alcança um nível maior de aprofundamento e ele dá respostas fundamentalmente diferentes para essas mesmas questões. Ele distingue-se dos sofistas não apenas por não ter exercido a profissão de sofista, mas também por defender ideias diferentes das deles, embora os sofistas fossem muito diversos em suas opiniões. De fato, se pode considerar o Sócrates como uma figura singular na história da filosofia. Ele não se encaixa em nenhuma dessas classificações, não é um dos filósofos da natureza, não é um sofista, mas também se distingue daqueles que vieram após ele, que o seguiram em certo aspecto, como Platão, Aristóteles, ou depois os filósofos helenistas. O Sócrates exerceu toda a sua influência filosófica por meio da palavra. Ele não deixou nenhum escrito, ele não fundou nenhum escolar, e apesar disso, a influência que ele teve foi talvez a maior dentre todos os filósofos. Outra citação aqui. não fundou uma escola como os outros filósofos, realizando o seu ensinamento em locais públicos, nos ginásios, nas praças públicas, etc., como uma espécie de pregador leico, exercendo um imenso fascínio não só sobre os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe custou inúmeras aversões e inimizades. Depois veremos qual foi a consequência dessas inimizades despertadas pelo modo como Sócrates praticava a filosofia. Sócrates não escreveu nada, considerando que a sua mensagem era transmissível pela palavra viva, através do diálogo e da oralidade dialética, como já se disse muito bem. Seus discípulos fixaram por escrito uma série de doutrinas a ele atribuídas, mas tais doutrinas frequentemente não concordam entre si e por vezes até se contradizem. Nós já vimos nos pré-socráticos, os físicos e em parte também os sofistas, que é difícil discernir quais são as suas verdadeiras teorias, suas opiniões, porque o que se sabe deles, em grande parte, deriva de comentários de filósofos posteriores. Porém, mesmo nesse caso, quanto à maioria deles, nós temos alguns fragmentos. A exceção notável é Tales de Mileto, que foi o primeiro de todos. Porém, por exemplo, de Parmênides, nós temos trechos consideráveis do seu poema. De Heráclito, temos vários fragmentos que são considerados autênticos, feitos pelo próprio pensador. Porém, Sócrates, por escolha própria, nunca escreveu nada. Ele preferia o método do diálogo. Pela oralidade, ele praticou a filosofia. Então, tudo o que se sabe dele foi transmitido por outros. Porém, quem transmite, quem fala em nome dele, não vai necessariamente falar o mesmo que ele diria. Ainda que, nos aspectos gerais, ele possa se esforçar para dizer a verdade, não é a mesma coisa de ouvir da própria boca do Sócrates, ou da sua própria pena. Então, ele é um filósofo difícil de compreender, talvez o mais difícil de todos. É difícil distinguir as doutrinas de Sócrates das de seus discípulos, especialmente Platão. A maior fonte que nós temos acerca de Sócrates é Platão, que escreveu dezenas de diálogos. E na maioria dos diálogos de Platão, aparece lá o Sócrates conversando com outras pessoas. E é o Sócrates aquele que fala mais, aquele que tem o discurso mais longo de quase sempre. Porém, Platão, embora seja discípulo de Sócrates, desenvolveu a sua própria filosofia. Então, o que é dito ali não se pode considerar como doutrina de Sócrates. Porém, o que se pensa acerca disso hoje é que os discursos mais antigos de Platão, os livros mais antigos produzidos por ele, mais próximos da época em que ele conviveu com Sócrates, teriam proporcionalmente uma maior influência do pensamento do seu mestre, em comparação com obras mais posteriores. Por exemplo, as leis foram escritas já quando Platão era um homem idoso. Mas não só Platão escreveu acerca de Sócrates, outros discípulos fizeram o mesmo. Discípulos ou homens que tiveram contato direto com ele. Um desses foi Xenofonte, que é um grande autor da antiguidade, que não foi propriamente um filósofo, foi antes um militar, um homem da vida prática, que escreveu o Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Podemos dizer que os dois principais livros da antiguidade que falam de Sócrates e que talvez sejam os mais fidedignos sejam esse Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates e a Apologia de Sócrates, de Platão, da qual vamos tirar várias passagens aqui posteriormente. De modo geral, podemos dizer que aqueles aspectos da apresentação de Sócrates, da sua prática filosófica, das suas ideias que aparecem de modo mais ou menos igual em vários escritos de vários autores, são de fato as opiniões aproximadas de Sócrates. É o melhor que nós podemos extrair. Um desses aspectos, que se pode afirmar com certa segurança, é que Sócrates se distingue dos filósofos naturalistas que passaram depois dele a ser chamados pré-socráticos, porque ele transfere o foco da investigação filosófica, das questões cosmológicas, o cosmos, o universo, a ordem do mundo, para as questões humanas. Porém, se fosse apenas isso, ele poderia ser classificado como um dos sofistas, já que os sofistas também transferiram esse foco. Porém, o Sócrates vai mais além do que os sofistas, no modo como especula e nas conclusões, se é que ele chega a conclusões. Deixando os estudos naturais, Sócrates se interessou pelas questões relativas ao homem. Isso é dito por ele mesmo no Fedon escrito por Platão. Nesse caso, poderia dizer que Platão não teria motivo para colocar na boca de Sócrates esse relato autobiográfico, caso o Sócrates de fato o houvesse relatado tal coisa. então é muito provável que de fato ele estudou a filosofia pré-socrática, estudou sobre Anaxágoras e outros, conhecia certamente os sofistas, porém ele não encontrou satisfação para o seu questionamento na filosofia natural e passou a se voltar para as questões relativas ao homem, à cidade, à política. Aqui na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, é dito Na verdade, atenienses, por nenhuma outra razão eu grangeei este nome, se não por certa sabedoria. E que sabedoria é essa? Essa sabedoria é precisamente a sabedoria humana, ou seja, a sabedoria que o homem pode ter sobre o homem. E pode ser que dessa sabedoria eu seja sábio. Aqui o Sócrates estava sendo acusado de várias coisas, né? e os seus acusadores o apresentavam como um sofos, um homem sábio. Porém, sábio acerca de que? Sócrates não se considera sábio acerca de questões do mundo natural, acerca do cosmos, do universo, e também talvez não se considere sábio acerca de questões tais como aquelas abordadas por certos sofistas, por exemplo, Pródico, com quem Sócrates parece ter aprendido gramática, ele não se considerava sábio acerca disso, mas ele possui um certo tipo de sabedoria, ele admite que a sabedoria acerca do homem, sabedoria humana, que talvez acerca dessa ele possa dizer que em certa medida é sábio, pelo menos em comparação com outros. Os naturalistas procuraram responder a seguinte questão, o que é a natureza ou a realidade última das coisas? Sócrates, porém, procura responder a questão, o que é a natureza ou realidade última do homem? Ou seja, o que é a essência do homem? Tales, que foi o primeiro filósofo e o iniciador da corrente filosófica, pode dizer, dos físicos, daqueles que falavam acerca da natureza, disse que tudo é água. Então, qual era a pergunta que ele se fazia? De que é feito tudo? Ou o que é tudo, o cosmos, o universo? Ele pensou que era água, qual é a causa última, qual é a fundamentação primeira de todas as coisas? Porém, Sócrates quer responder, qual é a natureza ou realidade última do homem? O que é o homem? Qual é a sua essência? A palavra essência aqui já seria posterior, seria após Platão e Aristóteles. Mas o que é o homem, de fato, a sua realidade fundamental? Aqui na interpretação de Giovanni Reale, o criador, a resposta que Sócrates dá é que o homem não é propriamente aquilo que nós vemos, não é o seu corpo, a sua aparência externa. O homem é o conjunto das suas qualidades invisíveis, o homem é a sua personalidade, é a sua inteligência, as suas experiências, suas virtudes, seus vícios, ou seja, o homem, na linguagem antiga, seria a sua alma, já que a alma já era vista, antes de Sócrates, como a sede de tais atributos. A alma humana tem quanto fundamento da sua personalidade, daquilo que o define enquanto pessoa, e não o seu corpo. Então, para Sócrates, segundo essa interpretação, o homem é fundamentalmente a sua alma. Ele diz aqui, que por alma, Sócrates entende a nossa razão, a sede de nossa atividade pensante e eticamente operante. Em breve, para Sócrates, a alma é o eu consciente, ou seja, a consciência, e a personalidade intelectual e moral. Uma citação da Apologia de Sócrates que fundamenta essa tese. Ele diz, Na verdade, não é outra coisa o que eu faço nestas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa antes e mais do que da alma, de modo que ela se torne ótima e virtuosíssima, e de que não é das riquezas que nasce a virtude, mas da virtude que nasce a riqueza, e todas as outras coisas que são bens para os homens, tanto individualmente para os cidadãos como para o Estado. Sócrates incitava as pessoas a cuidar de si, conhecer-se, perceber quem você é e procurar aprimorar-se. Porém, o que você tem de melhor não é o seu corpo, embora você deva cuidar do corpo, e ele fale que seria triste um homem que chega à velhice e nunca viu o apogeu do seu físico, do seu corpo, o Sócrates praticava exercícios, inspirou alguns filósofos como cínicos a fazer o mesmo, porém, embora o corpo tenha o seu valor, o ser humano é algo superior, ele possui algo superior, que é a sua psiquê, sua alma, e é dela que ele deve cuidar primeiro, com mais afinco, com mais cuidado, cuidar no sentido de torná-la virtuosa, conduzi-la à excelência, excelência moral, porque é dela que nasce tudo que é bom, nasce a riqueza, nasce a prosperidade para as cidades, para os indivíduos, os bens derivam da virtude, então os homens devem se esforçar no sentido da virtude, no cuidado de si, que é cuidado da alma. A virtude do homem, outra coisa não pode ser, senão aquilo que faz com que a alma seja tal como a sua natureza determina que seja, ou seja, boa e perfeita, isso porque a palavra utilizada em grego, areter, excelência, era uma palavra usada para muitas coisas, por exemplo, se pode descrever um cavalo como excelente, e o que é um cavalo excelente? é aquele que faz perfeitamente aquilo que um cavalo deve ser capaz de fazer, se ele corre bem, ele é excelente, agora você não vai dizer que um cavalo é ruim porque ele não nada bem, já que nadar bem não é necessariamente uma característica essencial dele, ou então uma espada, uma espada excelente, ela corta bem ou perfura bem, essas são as qualidades dela, ela é resistente, se uma espada não serve para escavar um buraco, tão bem quanto uma pá, você não dirá por isso que ela é uma espada ruim, porque não é da essência dela, não é aquilo que ela deve ser, então para um ser humano ser considerado excelente, virtuoso, ele deve possuir as características próprias de um ser humano bem desenvolvidas, e segundo a interpretação feita aqui por esse pensador, acerca da doutrina de Sócrates, esse aspecto principal do ser humano, que determina a sua excelência, é uma característica da alma, é a ciência ou o conhecimento, você ser um homem excelente, é você possuir a virtude da alma, e a virtude da alma é conhecimento, ciência, porém no sentido ético, ao passo que o vício seria a privação de ciência ou conhecimento, vale dizer, a ignorância, isso aqui nós veremos é a famosa doutrina de Sócrates ou atribuída a ele, chamada intelectualismo socrático, que a virtude em último grau, em última instância, se resume ao conhecimento perfeito, e o vício, também, em último nível, se resume à ignorância. O Sócrates defendeu a ideia de que ninguém comete o mal voluntariamente, isso aí está presente em vários diálogos de Platão, que ele argumenta que todo mundo deseja o bem para si. Até os animais buscam o bem para si. Então, por que que os seres humanos, em muitos casos, praticam o mal? Por exemplo, praticam crimes, roubo, assassinato? Porque aquele que está praticando, ele não enxerga tal coisa como um mal em sentido absoluto. Ele pode pensar assim, é um mal para o outro, mas para mim é um bem. Porém, Sócrates argumenta que uma compreensão superior, mais perfeita, mais completa, o faria perceber que aquilo que é um mal para o seu concidadão é também um mal para ele. E se ele percebesse que roubar é um mal para todos, não só para quem é roubado, mas até para aquele que está roubando, ele não faria isso, já que ele não vai querer o mal para si mesmo. Roubar seria um mal para todos, por exemplo, porque a cidade se torna menos unida, se torna mais conflituosa, as pessoas passam a se ajudar menos, uma série de consequências que deriva de um ato como esse. Então, para Sócrates, quem pratica o mal o faz involuntariamente. Ele faz o mal julgando imperfeitamente, inadequadamente, que está fazendo em certo grau um bem, ainda que um bem apenas para si, e o faz por ignorar o verdadeiro bem. Isso ficou conhecido como o intelectualismo socrático. então, basicamente, a ideia é de que ninguém faz o mal para si, e quem faz o mal para si, o faz involuntariamente. Ele queria fazer o bem, só que por não compreender o bem de modo mais amplo, entendê-lo apenas parcialmente, enxergar de modo muito mais curto e limitado, ele pratica involuntariamente o mal até para si mesmo. Mais um comentário aqui. A mais significativa manifestação da excelência da psiquê, ou razão humana, se dá naquilo que Sócrates denominou de autodomínio, encrateia. Encrateia, o poder sobre si mesmo, ou seja, o domínio de si mesmo, nos estados de prazer, dor e cansaço, no urgir das paixões e dos impulsos. É a ideia de que o autocontrole, o autodomínio, é o fundamento primeiro de toda a virtude, de toda a excelência humana. O vício é sempre percebido enquanto algo ruim. O vício é uma fraqueza, porém, domá-lo requer uma força, requer o oposto, um controle, um autodomínio, uma encrateia, um poder sobre si. Então, Sócrates considerava que o homem excelente deve ser capaz de dominar o seu desejo de prazer, os seus sentimentos de dor, cansaço, controlar suas paixões e impulsos. Depois, veremos que outros filósofos, principalmente os cínicos, pegaram essa ideia de Sócrates de autodomínio e levaram até as últimas consequências. Segundo os testemunhos que nós temos, Sócrates teria dado exemplos de autodomínio em várias circunstâncias ao longo de sua vida. Por exemplo, conta-se que uma vez, estando ele na época das guerras com Esparta, guerra do Peloponeso, que na verdade é uma série de vários conflitos. Ele estava junto com seus companheiros numa região muito fria, na neve, e todo mundo estava nas cabanas, coberto por várias peles, tremendo de frio. Enquanto isso, Sócrates estava caminhando na neve, segundo alguns, descalços e vestindo roupas leves, sem sentir frio, sem se incomodar. E de repente, ele parou e ficou lá imóvel por um tempo. Aí o pessoal falou, olha, Sócrates está especulando sobre alguma coisa, pensando sobre alguma questão filosófica. Deixa ele lá. Aí ninguém incomodou Sócrates que ficou parado na neve, pensando. Além disso, conta-se que ele jamais foi visto embriagado, embora bebesse. Na Grécia, em Atenas, os homens às vezes faziam essas reuniões. Até o banquete de Platão mostra um tipo de festa dessas, em que Sócrates é convidado, assim como outros homens de Atenas, por exemplo, Aristófanes, vão para a casa de Agatão, aí conversam a noite toda e consomem vinho. Sócrates, embora o fizesse, não se embriagava. Também em relação à comida, ele era moderado em outros aspectos. Estreitamente ligado a esse conceito de autodomínio e de liberdade, encontra-se o conceito de autarquia, isto é, de autonomia. Deus não tem necessidade de nada e o sábio é aquele que mais se aproxima desse estado, sendo, portanto, aquele que procura ter necessidade apenas de muito pouco. Na concepção comum, popular, o homem mais feliz é aquele que tem mais. O homem rico é mais feliz que o pobre. O homem que pode comer à vontade, comer muito, é mais feliz do que aquele que come pouco. porém, uma pessoa inteligente, uma pessoa versada em filosofia, como Sócrates, percebe que é o contrário, porque a divindade, seja ela na concepção grega tradicional, ou então já uma concepção um pouco mais avançada, a divindade é vista como um tipo de existência que tem necessidade de nada. Ou então que tem necessidade de muito pouco, na concepção homérica, por exemplo, em que os deuses comiam ambrosia e bebiam néctar. Porém, eram imortais. Com a concepção já posterior, os deuses não têm necessidade de nada, eles são autárquicos. O homem, por sua vez, tem necessidade de muitas coisas, comida, bebida, moradia. Porém, aquele que, em relação aos outros, precisa de menos, se satisfaz com menos e está feliz com menos, esse é superior, porque ele é mais próximo da condição divina. Então, por exemplo, o homem que é capaz de dormir em qualquer cama e não apenas numa cama macia é superior ao homem que só dorme numa cama macia. Aquele que come qualquer alimento ao invés de apenas conseguir comer os alimentos saborosos, esse é superior, já que ele basta-se a si mesmo num grau maior e aproxima-se, portanto, do estado divino. Uma das características mais marcantes da filosofia antiga e que a distingue radicalmente, eu diria, da filosofia contemporânea é que todos os filósofos antigos viviam conforme a sua palavra. Nenhum deles agia em desconformidade com as suas doutrinas pregadas, por exemplo. Então, Sócrates falava que o homem deve ser autárquico, deve necessitar de pouco, deve ter autodomínio e na sua vida particular e na vida pública ele demonstrava isso aí. Ele vivia conforme o que ele dizia. Sócrates era um homem pobre, como já dissemos, seu pai era escultor, que na época não era uma profissão muito valorizada e sua mãe parteira. Sócrates, sendo pobre, mas sendo também um homem extremamente inteligente e muito capaz na habilidade do diálogo, da fala, acabou atraindo um grande número de seguidores, de discípulos, homens adultos e homens jovens. A maioria destes, por serem educados, eram homens ricos. E estes, vendo a condição de pobreza de Sócrates, em muitos casos queriam ajudá-lo, queriam pagá-lo de algum modo. Porém, Sócrates terminantemente se recusava a aceitar, porque ele necessitava de pouco e considerava que é melhor o homem que vive com pouco, que é capaz de viver com pouco. O fato de não aceitar pagamento por seus ensinamentos é um dos aspectos que distingue Sócrates dos sofistas. Um dos motivos que ele dava para isso era para manter a sua liberdade. Falava o seguinte, se eu for conversar com as pessoas que me pagam, eu serei, obviamente, obrigado a falar com elas, obrigado a ter contato com essas pessoas. porque delas eu dependo. Porém, não aceitando pagamento, fazendo isso de graça, eu posso conversar apenas com aqueles dos quais eu posso tirar proveito real. Proveito no sentido não financeiro, mas no sentido de melhoramento da alma. Eu posso conversar apenas com aqueles que têm algo a dizer. Eu posso tentar aprimorar apenas os jovens que são melhores e posso tentar aprender apenas dos velhos que são melhores e não daqueles que me pagam. Aqui nessa pintura aparece o Sócrates conversando com Alcibiades, que era um jovem rico que foi em parte educado por Sócrates. Esse Alcibiades depois se tornaria um general. Ele liderou a frota ateniense na guerra contra a Sicília, inclusive foi responsabilizado depois pela derrota dos atenienses ali, que foi uma das causas principais para a derrota geral de Atenas na guerra do Peloponeso. As várias cidades da Grécia se aliavam ou a Atenas ou a Esparta e o grupo de Atenas acabou derrotado. Mas de fato se pode dizer que a Grécia inteira perdeu já que ela enfraqueceu por conta disso e a consequência última foi que a Macedônia acabou dominando a Grécia, acabando com a liberdade dessas cidades independentes. Em todo caso, conta-se que uma vez o Alcibíades tendo ido à casa de Sócrates ficou incomodado com a grande pobreza que ele viu ali. Uma casa muito pequena e muito humilde. E ele fala Ô Sócrates, você me ensina tanto, me ajuda tanto e eu que tenho recursos não faço nada por ti. Posso te dar uma casa ou um terreno para você construir. Aí Sócrates não, aqui está bom para mim. Só que Alcibíades insistiu muito e aí Sócrates acabou aceitando que ele desse um terreno. falou assim Ah, se não vai te fazer falta então me dê. Passou um tempo veio Alcibíades e falou assim Sócrates vamos lá ver o terreno que eu comprei para você. Aí chegando ao local Sócrates viu que era um terreno gigantesco na melhor região da cidade. E aí voltou-se para Alcibíades e falou Alcibíades digamos que eu estivesse descalço e te pedisse um pouco de couro para fazer sapatos para mim. Você por acaso mandaria matar uma junta de bois e me daria o couro de todos eles? Ele falou Não, Sócrates. Ora, então por que você me dá esse terreno tão grande para fazer apenas uma casa para mim e para minha família? E aí teria ou recusado o terreno inteiro ou então ficado apenas com uma pequena parte dele? Diz Sócrates Para mim quem é virtuoso seja homem ou mulher é feliz ao passo que o injusto e malvado é infeliz assim como a doença e a dor física são desordem do corpo a saúde da alma é ordem da alma e essa ordem espiritual ou harmonia interior é a felicidade. Na concepção popular felicidade estaria ligada a fatores externos o homem que é rico é feliz eles falavam de felicidade davam o exemplo do rei da Pérsia o rei do maior império do mundo tão feliz quanto o rei da Pérsia porque ele é muito rico o homem mais rico do mundo ou então é feliz quem é bonito ou quem tem nascimento nobre Sócrates coloca a felicidade como dependente da virtude da alma aquele que é excelente aquele que é bom ele é feliz ainda que as circunstâncias externas as circunstâncias gerais da sua vida sejam vistas por outros como ruins e de modo oposto aquele que é mal aquele que é injusto que é vicioso esse é infeliz ainda que ele seja o homem mais rico do mundo o mais bonito do mundo a felicidade é uma condição interior da alma essa ideia seria depois reapropriada e grandemente expandida pela filosofia do período helenístico por exemplo a escola epicurista escola estoica elas vão defender que a felicidade é uma condição da alma e alguns desses pensadores dirão até que um homem justo e virtuoso é feliz mesmo nas piores circunstâncias mesmo afligido pela doença mais terrível ou sob torturas se ele permanece justo ele permanece na condição de felicidade já que seria algo interior e independente do mundo uma característica da filosofia socrática que podemos dizer ou daquilo que veio após Sócrates é que alguns aspectos da sua personalidade ou das suas doutrinas filosóficas foram apropriados por outras escolas por outros pensadores e foram exacerbados por eles essa ideia por exemplo do autodomínio do autocontrole foi exacerbada pelos estoicos pelos cínicos em certo aspecto a ideia da felicidade interior por todos os helenistas a busca por definições por Platão e outros aspectos a característica peculiar do autodomínio e da autossuficiência foi levada ao extremo pelos cínicos cínico é aquele filósofo que vive como um cão kion em grego é cão cão de rua porque eles viam assim que assim como Sócrates não queria uma casa grande queria só uma casa pequena se quer uma casa de modo geral é necessária para um ser humano você pode dormir em qualquer abrigo num barril como este homem aqui que é Diógenes o cão que foi discípulo de Antístenes e Antístenes foi discípulo de Sócrates Antístenes via a autossuficiência de Sócrates o seu autodomínio a sua encrateia e levou isso ao extremo desfez-se de suas posses e passou a viver de um modo semelhante a um animal esse outro aqui Diógenes conta-se que teria visto um dia um rato andando de um lado para outro sem ter para onde ir ele não tinha medo de nada não queria nada mas estava lá e falou esse tipo de vida que o homem deve levar uma vida de total independência total autossuficiência e às vezes quando alguém perguntava onde você mora ele apontava para o templo de Zeus e dizia é ali minha casa morava na rua considerando que a autossuficiência é o maior dos bens Sócrates defendia algo assim porém não tinha levado a esse extremo nessa pintura ele está acendendo uma lanterna que Diógenes andava com uma lanterna acesa durante o dia falando procuro o homem procuro o homem ou seja queria a essência do homem real que está por baixo de toda aparência de toda artificialidade desnecessária então Sócrates ensinou em Atenas por várias décadas obtendo muitos discípulos o principal deles mais famoso Platão mas também Xenofonte por exemplo isso aqui é uma cena do filme Sócrates um filme italiano esse homem ao lado dele Xenofonte também influenciou por exemplo Aristipo que iria fundar a escola sirenaica em Sirene na África uma escola que defendia o oposto daquilo que os cínicos diziam Sócrates por exemplo acerca do prazer ele era neutro ele fala o homem pode sentir prazer só não deve se deixar dominar pelo prazer ele deve manter o autodomínio os cínicos falam que o prazer é um mal porque o prazer enfraquece e o prazer rebaixa o homem de alguma maneira você deve ter autodomínio sempre porém esse Aristipo da escola sirenaica foi para o outro caminho ele dizia que a vida humana deve ser vivida em busca do prazer a dor é o pior que existe e o sentimento de neutralidade é intermediário ele é nem bom nem ruim e o que é bom é o sentimento de prazer que deriva do corpo deriva da ação o prazer ativo que deve ser buscado então ele era um hedonista um filósofo que vive em busca do prazer e considera que o prazer seria o princípio de uma vida feliz então Sócrates teve discípulos que foram em direções muito diversas essa época em que ele atraiu vários discípulos teriam sido as últimas décadas da vida de Sócrates porque até os 40 ou 50 anos ele teria estudado a filosofia tal como era até então a filosofia dos físicos e teria tido contato com os sofistas embora não tenha se tornado ele mesmo um sofista a sua maturidade teria adquirido a sua filosofia própria o seu método próprio de praticá-la voltando-se para as questões humanas durante a vida de Sócrates ocorreu a guerra do Peloponeso a guerra que durou cerca de 30 anos entre Atenas e Esparta Sócrates inclusive teria lutado nessa guerra foi nessa ocasião em que ele teria ficado na neve aí conta-se que uma vez o lado de Sócrates o lado dos Atenienses perdeu uma batalha e eles debandaram nessas guerras antigas geralmente o lado perdedor não era destruído a quantidade de mortes geralmente era de 5 ou 10% no máximo porque quando eles viam que iam perder eles começavam a fragmentar as fileiras e fugiam e aí todos haviam fugido e abandonado o general ferido que estava lá aí Sócrates pegou esse homem colocou num cavalo e foi conduzindo até a cidade de Atenas carregando ainda o seu escudo e a lança para se proteger aí alguns homens do inimigo viram o general sendo conduzido por apenas um soldado e foram até lá porém quando estavam chegando perto Sócrates se virou para eles pronto para o combate aí os homens observando o aspecto temível de Sócrates não o atacaram ele se volta de novo e continua andando tranquilamente em direção à cidade aí esses inimigos de novo foram até ele para tentar assustá-lo e Sócrates novamente se virou se voltou com o escudo e a lança prontos para o combate e aí eles falaram assim rapaz esse cara aí é maluco deixa ele sozinho lá levando o general e aí Sócrates teria salvo esse homem conta-se que numa ocasião ele teria inclusive recebido um golpe de lança na coxa e por conta disso mancava um pouco em todo caso embora cada batalha particular tivesse um número relativamente baixo de mortes como essa guerra durou três décadas as mortes foram se acumulando ao longo de 30 anos foram tantas mortes que a população masculina da cidade de Atenas começou a cair e as pessoas ficaram preocupadas pelo futuro dizendo que a cidade iria perecer ou então ficaria tão fraca que daqui a um tempo uma cidade menor poderia dominá-la decidiram tomar medidas para aumentar a população naquele tempo cada homem se casava com apenas uma mulher porém os cidadãos de Atenas excepcionalmente passaram uma lei que permitia que um homem se casasse com mais de uma para que gerasse mais filhos e repovoasse a cidade então o Sócrates considerou que essa lei era sensata ele falou rapaz parece correto porque tem que se pensar no futuro e nessa época o Sócrates já era casado era casado com uma mulher chamada Xantipa mas para o bem da cidade ele conseguiu uma segunda esposa para si chamada Mirto então Sócrates era bígamo tinha duas esposas teria gerado três filhos pelo menos inclusive essa primeira esposa Xantipa a tradição considera como uma mulher muito brava que brigava com Sócrates aí ele aconselhava os seus discípulos falava assim meu conselho para você é que se case se conseguir uma boa esposa será feliz se não se tornará filósofo aí falam que um dia Xantipa pediu que Sócrates fosse a feira a ágora de Atenas o comércio comprar alguma coisa para o almoço aí Sócrates falou tá bom vou lá aí chegando lá na ágora encontrou alguns amigos e começou a discursar dialogar com eles sobre política sobre assuntos que interessavam a Sócrates aí passou o dia todo conversando ficou de noite e um amigo chamou Sócrates vamos lá na minha casa prosseguir o diálogo aí ele foi ficou lá a noite toda conversando aí no outro dia outro amigo veio com outra conversa e ele ficou dialogando aí passados dois dias ele se lembrou opa a minha mulher Xantipa pediu que eu comprasse alguma coisa para o almoço eu tenho que deixá-los aqui aí se afastou dos amigos foi até o mercado ágora e comprou lá um polvo e chegando em casa a mulher vendo ele com o polvo na mão dois dias depois o xingou todo na frente de todo mundo e jogou água suja nele aí Sócrates falou Minha mulher Xantipa é como as nuvens primeiro ela troveja depois ela chove importante notar que ele não sustentava bem sequer a primeira mulher dele e os primeiros filhos já que as pessoas criticavam Sócrates por sua pobreza ele suportava a pobreza a sua mulher e seus filhos provavelmente não só que para o bem da cidade ele conseguiu mais uma esposa um dos discípulos de Sócrates foi Platão era um jovem extremamente inteligente de família nobre o avô de Platão foi Solon que é um dos atenienses que criou as leis democráticas da cidade tornou Atenas a primeira democracia do mundo Platão que depois se tornaria outro grande filósofo ele permaneceu como discípulo de Sócrates por 10 anos dos 20 anos até os 30 aproximadamente quando Sócrates tinha entre 60 e 70 anos Sócrates como sabemos não fundou uma escola não produziu livros mas a sua filosofia foi ministrada oralmente e Platão o acompanhando aprendeu com ele Sócrates cria o gênero do diálogo mas cria apenas oralmente se pode dizer o modo como ele fazia a filosofia era através do diálogo da conversa governada por um método próprio dele aí Platão depois irá criar o gênero do diálogo enquanto literatura Platão escreve dezenas de livros todos eles são diálogos e na grande maioria deles Sócrates é o personagem principal do diálogo ele aparece conversando com outras pessoas e esses outros geralmente dão o nome ao diálogo por exemplo aqui Fedro e Fedon são dois discípulos de Sócrates tem também o Protágoras Gorgias Hipias Maior Hipias Menor são diálogos quase todos Sócrates aparece e em quase todos o Sócrates é que expõe as ideias do próprio Platão com exceção de alguns poucos diálogos principalmente diálogos de velhice em que aparece outros personagens por exemplo o estrangeiro que fala nas leis então vemos aqui um resumo do que se poderia dizer como as teorias de Sócrates é algo incerto porque ele não produziu nada por si mesmo mas foi dito por outros do que se tornou as teorias de sócrates é um resumo